Olá, o meu nome é Gabriela Manhane e eu sou fundadora da Impulsione, escola de oratória aqui de Florianópolis há quatro anos. E como várias outras empresas do mesmo porte que a Impulsione, nós tivemos que pensar em como nos reposicionar muito rápido no universo online. Nós já tínhamos um produto digital, mas que estava ali alguns meses nesse processo de incubação e graças ao projeto ALI de inovação do Sebrae e aos conhecimentos da consultora Sheila, nós conseguimos entender a melhor abordagem e a melhor forma de nos conectar ao público certo para esse produto digital. Então, Sebrae, programa ALI, muito obrigada pela metodologia. Ainda faltam aí algumas sessões, ainda bem, porque tem muito caminho para andar, mas já de cara eu vejo o quanto nós evoluímos com todas essas conversas, pesquisas e insights, principalmente em um momento tão incerto como que nós estamos vivendo agora.